Bom dia, bom dia canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos ajudar o meio ambiente reciclando caixas, caixotinhos de feira, tá? Aquelas caixas de madeira que são descartadas na feira e vamos transformá-las em lindos porta-retratos rústicos. Gente, coisa mais linda. Eu fiz vários, um de cada cor com aquela renda maravilhosa que deixa um aspecto rústico, romântico e vintage. Lindo, gente. Eu vou colocar lá na minha casa da roça e em breve nós teremos o diário de gravação da nossa construção. Então, é isso daí. Nossa casinha já tá levantando as paredes e logo, logo eu vou trazer pra vocês. Deixe aqui nos comentários me contando se você quer ver o diário de construção da Casa da Roça, tá? Até o final desse ano a gente já muda pra lá, se Deus quiser. Então é isso, meus amores. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, já deixa aquele like positivo que fortalece o canal, tá bom? E pega aquele seu videozinho lá, preferido aqui do canal e compartilha aí nas suas redes sociais. Indica nosso canal pros seus amigos, parentes, tá bom? Então é isso. Bora lá. Vamos começar o nosso artesanato de hoje? Vamos lá. Bom, pessoal, pra gente começar a fazer nossas plaquinhas, nós vamos precisar de um pedaço de madeira que eu já limpei e já lixei. Ela tá com essas imperfeições, mas eu peguei de propósito, tá, gente? Porque o nosso trabalho vai ser um trabalho rústico e antigo. Nós vamos deixar essa peça mais envelhecida do que ela já é. Então, o primeiro passo é dar uma camada de tinta branca. Eu tô usando essa da Souvenir, que eu uso em quase todos os meus trabalhos de madeira. Ela é uma tinta tanto pra madeira como pra mentais e ela é a base de água. Ela seca rápida. Você não tem muito trabalho pra limpar o pincel, é só lavar na torneira com água e ela não tem cheiro. Então, a gente vai dar aqui uma mão de tinta branca e depois nós vamos temperar um pouco dessa tinta com o xadrez. Eu vou fazer um rosado, meio lilás, tá? Nessas imperfeições, se vocês pegarem uma madeira igual a essa, que tem imperfeições, não precisa caprichar na tinta. Pode deixar aparecendo que a intenção é essa mesmo, tá? Ó, tá vendo que fica aparecendo os cortes da madeira? É assim mesmo, a gente só vai dar uma sujada, tá? Ó, só isso. Vamos esperar secar, depois a gente volta pra temperar a nossa tinta. Ó, tá vendo que fica aparecendo os cortes da madeira? Bom, pessoal, agora eu vou estar usando a tinta de tecido pra dar uma sujada aqui, uma envelhecida na nossa peça, pra gente partir pra próxima etapa, ok? Você vai precisar de um paninho velho pra ir molhando o pincel e ir tirando o excesso de tinta, tá? Com a mão bem leve, a gente vai só dando umas marcadas aqui, ó. Agora nós vamos pegar o preto e fazer a mesma coisa. Pode ser tinta de tecido ou PVA, tá? Qualquer uma das duas serve. Esse pincel que eu tô usando, se vocês quiserem comprar aí na casa de vocês, é o 835.2 da Tigre, tá? Ele é tipo um... Tipo uma açorinha, ele tem as cerdas bem duras, então dá pra fazer esse trabalho perfeitamente. Agora a gente vai entrar com o sisal. Sempre começando o trabalho do lado de trás, tá? Tchau. 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 Tchau.